Família! Oi! Tudo bem? Sejam bem-vindos a Nightmare Shulk 2, mais conhecido como Chuck aqui no Brasil, tá ligado? É aquele bonequinho do Satanás, lembra? Exatamente, ele. E aqui lançou o jogo dele, o 2, né? Eu nem sei se tem o 1, tá ligado? Às vezes os caras já começam no 2, porque eu nunca vi o jogo do Chuck antes. Ah tá, existe sim. O 1 não se popularizou tanto. E o 2 também não, mas eu achei ele, tá ligado? E quis trazer pra vocês aqui. Vambora, vambora. A gente já vê que, putz, o jogo já começa desse jeito, né, mano? Com cheiro de sangue. Ó! Ai, como é bom imaginar coisas sobrenaturais na minha mente. Não que sangue seja sobrenatural, né? Enfim. Aqui temos o quê? Eita, meu pai amado. Olha o jeito que os caras abrem porta hoje em dia, não tem nem mais maçaneta. É a alavanca. Voltou pra 1615. Demorou. Quem que tá aqui? Paper adicionado no inventário. Demorou. Qual que é o inventário aqui? Beleza. Papel é um material fino produzido por... Enfim, tá escrito aí, né, mano? Eu não vou ler, não. Não que eu não entenda do inglês. Mas é que eu não preciso ler, porque, enfim, tá na cara. Tá nítido aí, né, mano? O pessoal bate o olho e já entende. Diário, não existe nenhuma nota ainda. Demorou. Então eu não vou escrever nada. Ah! Ah! Demorou. Que coisa é essa, mano? Da onde surgiu isso? Será que é um pedaço de um boi? Só pode ser. Ser humano não é desse tamanho aqui. Não dá. Não dá. Ai. Ô, mano, tô com medo de dar problema nesse vídeo, hein? Porque tá meio pesado isso aqui, mano. Já começou pesado lá com aquele monte de sangue. Agora, ó, já vejo um policial com uma faca nas costas e com uma chave gigante na cabeça. Que isso, mano? Que objeto estranho é esse? Tudo bem. Aqui um outro pedaço de carne enorme. Eu tô achando que é de animal mesmo, tanto faz. Alguns hologramas aqui, né? Enfim, alguns detalhes de corpos humanos. Alguns gráficos aqui também. Não sei o que é aquilo ali. Segue agora, mano. Vamos pra esquerdinha. Nada também. Não dá pra ir direitinha. Mais gente morta aqui, hein, mano? Será que eu tô, tipo, num necrotério? Deve ser, né? Pra ter tanto difunto, né? Tanto presuntão, deve ser. Ok. Tudo trancado. Vamos voltar pra lá, então, né, mano? Voltar pra aquela sala principal. Porque eu sei que... Ah, o cara me trancou aqui. Mas é lógico que ele me trancou. Né? É ele? É o Chuck? Ele não é um cara gente boa. Enfim, demorou. Fiquei preso, então. Legal, Chuck. É aqui que a gente tem que resolver algumas coisas, então. Deve ter algum puzzle. Eu não faço a menor ideia do que que seja isso, mano. A gente pega alguma coisa aqui. Não me aparece nada. Ah! Então calma lá. Devo conseguir pegar essa faca? Não. Devo conseguir, então, pegar essa chave. Consegui. Ah, mano. Mas que bosta, velho. Cara chato, mano. Eu já entendi que você tá aí. Não precisa ficar aparecendo e sumindo. Tipo assim, se for aparecer, mano, que fique. Um pouco, pelo menos. Ah, família. Sério, mano. Já começou, já. Esse cara, mano. Desnecessário esse maluco. Vamos pegar, então, a chave aqui. Como é que eu faço pra usar ela? A key is a device that I use to operate a lock. Demorou. Aqui ele tá me explicando a história da chave. Tá ligado? Por que é um texto tão grande? Deixa eu ver se ele fala pra qual porta que é. Aqui embaixo, ó. A chave serve pra... É como um token de segurança pra acessar áreas trancadas. Meu amigo, eu sei pra que serve uma chave. Ele tá falando até qual que é o material usado pra fazer a chave. Muito obrigado. Nossa, como eu queria um Wikipédia sobre chave agora, hein? Era isso que eu tava precisando. Mas peraí. Opa, isqueiro. Não preciso. Eu preciso pegar a chave. Calma aí, peraí. Eu apertei um aqui, ó. E tá falando, ó, sem pistola no equipamento. Tá ligado? Ou seja, quando eu pegar uma arma, vai ter arma pra usar. Tá? Informações úteis. Olha isso, mano. Tô apertando cinco e aqui vai aparecendo os itens, ó. Sem Night Vision Camera, por enquanto. Sem, é... Cameroide. Enfim, vai ter um monte de item pra gente pegar quando esse jogo ficar realmente pronto, né? Talvez seja uma demo. Mas beleza. Vamos ver se é daqui a chave. Não. Vamos ver se é voltando pra lá, então. Pode ser. Aqui e... Não é também. Não funciona. Aí. Boa. Vamos ver. Abre legal. E... Deixa eu ver. Quem é essa pessoa aqui, mano? Ah, tá. Eu não sei se eu quero olhar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Metade do crânio da pessoa tá comido. Será que o Chucky come agora, mano? As pessoas? Tipo o Jeff Dummer. Ah, para. 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 Chega. Mano, 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 mano. Tudo bem. A gente pegou mais uma chave. Deve ser agora daquela outra porta ali. Já vamos testar direto nela. 3, 2, 1. Falei que não era. Tá na cara que não era, família. Então essa daqui também. Então provavelmente deve ser essa. Falei? Aqui a gente já vê uma máquina de ressonância magnética. Conseguiu entrar? Nem teria o porquê também eu entrar, né? Deixa eu ver aqui se a gente encontra mais alguma coisa. Alguma chave. Abro isso? Não. Tem que ter mais chaves, né? A gente tem que entrar naquela outra porta ali, mano. Então deve ter uma chave escondida aqui. Bom. O problema é que eu não consigo ver o que tá acontecendo. Porque aparece muito rápido e eu já viro a cara assim, tá ligado? Mas enfim. Eu vi que era um outro ser humano ali. Por que que eu tô tendo essas visões? Eu também não faço a menor ideia. Vamos abrir essa porta? Não é? Então vamos abrir essa daqui. Boa. Mais uma. Quem são essas pessoas, né, velho? Esse que é o problema. Mais uma chavinha aqui. Peguei. Tá, não assustei. Já tava esperando já. Toda vez que a gente pega uma chave, ele vai aparecer. Até o momento que a gente não vai se assustar mais, né, Chuck? Melhore. Seja mais criativo. Boa. Aqui outro corpo muito vermelho. Nossa, que chave, hein? Que tá aqui, hein? Vamos pegar essa chave aqui. Passa pra nós. Passa. Não é. Não é a chave. Porque a chave tá aqui, ó. Mas aí a gente vai tomar um susto, ó. Vai vendo, ó. Pum. Não tomamos, ó. Ai, caramba. Mas o corpo sumiu. Corpo sumiu, mano. Entendeu? Só porque eu falei pra ele ser um pouco mais criativo. Ele foi. Merda. Agora eu fiquei preso aqui, mano. Aí. O maluco levou a chavisona dele que ele tava guardando ali, ó. Vou ter que usar essa minha outra, mano. Aqui, ó. Usei. Não serve. Merda. Errou. Bom. Então é isso. Esse é o nosso fim. Ai, meu Deus do céu. Que isso, mano? Por que tem corpo rastejando? Abre aqui? Não abre. Meu Jesus amado, velho. Meu Cristo. Ó, aqui já tem uma parede invisível. Tá vendo, ó. Não consigo passar pra lá. Como é que eu saio daqui, mano? Porque essa chave já não funciona. Chave, chave. Outra chave. Deixa eu ver. Não tô achando. Eu sei que ele pediu pra dar uma olhada no diário e ver o que a gente tem de novo. Nada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Não. Mas vou subir aqui e vai ter uma chave aqui, ó. Não tem. Ih, mano. E agora? Pera aí. Aqui em cima dessa lâmpada vai ter? Não. Ah, nossa. Aqui é uma chave. Puts. É que... Ah, meu Deus, mano. É que tava tão branco. Tão claro que não tava dando pra enxergar ali, mano. Eu acho que agora sim a gente usa essa chave pra abrir. Abriu. Boa. E é isso. Aqui sentei na cadeira. Me bateram. Me colocaram numa cadeira elétrica. E lá vem ele, ó. Ai. E esse é o nosso fim, família. Vai vendo, ó. O jogo acaba... Não. Pensei que o jogo acabava desse jeito. Meu Deus. Ah. Era isso. Pra finalizar, né? Tinha que ser. Escapar do vagabundo. Merda. Não consigo entrar em lugar nenhum. Meu Deus, pera aí. Eu tenho chave? Não tenho chave nenhuma. Tá, então é só correr. Aqui não abre. Aqui não abre. Eu não sei por que que eu tô com tanta pressa, sinto que ele nem tá aqui. Mas, amor, vamos na calma. Essa não abre. Essa não abre. Ah, mano. Ele vai me matar. Se eu ficar parado, ele me mata? Não. Ele só assusta. Eu tô achando que isso daqui é coisa da minha cabeça. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, não. Como é que tá meu coração? 100% tá de boa. Ah. Para de aparecer, Chuck. Que eu não vou me assustar mais. Você aparece e não faz mais nada. Ok. 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 Tá, vambora. Polícia. Polícia, 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 polícia. Nossa, você não sabe o que tá acontecendo com a minha cabeça. Eu tô louco. Tô vendo um boneco andando. Uma faca na mão. O senhor consegue colocar a mão no volante? Sério? Ah, ele tá aí, ó. Parabéns. Nightmare Chuck 2. Jogo feito por esse cara aí. O que eu posso dizer? Que o jogo tá com um gráfico muito bom. Mas, falta terminar, né? Tipo, é só isso? Não é possível. O jogo é só isso mesmo, então, mano. Deve ser aqueles típicos jogos de game jam. Que os caras fazem rapidinho pra apresentar nos concursos lá e tudo mais. Enfim, é isso, família. Esse foi o jogo do Chuck. Foi bom. Foi uma experiênciazinha de terror que deu pra me assustar umas quatro vezes. Cinco. E é isso. Esse foi o vídeo. Tchau.